Olá pessoal que segue meu canal, hoje veremos ao lado de Nunu, o domador de Yeti. Não irrite o Yeti, não vai gostar de ver ele irritado. Às vezes laços de amizade são mais fortes do que laços de sangue. Quando esses laços juntam um garoto destemido a um temível Yeti, o laço se torna uma força a se enfrentar. Dada a responsabilidade de domar uma fera terrorizante, Nunu formou amizade onde outros teriam firmado correntes. Agora Nunu e seu amigo Trocundo e o Blimp são uma dupla inseparável, que combina jovialidade exuberante e força bruta com os poderes míticos do Yeti para superar obstáculos intransponíveis a qualquer dupla comum. Nunu não tinha mais do que memórias vagas de seus pais ou da época que ele era parte da reclusa tribo para Egláceos, nunca bem-vindo entre as pessoas que cuidavam dele. O anseio de Nunu por viajar e sua compaixão frequentemente o colocavam em posição de conflito com o ancião da tribo. E o garoto continuava a sonhar com lugares distantes das sombras das cidades dos pré-gláceos. Certas vezes ele não se contentava em apenas sonhar, para o desespero de seus protetores. Isso ficou ainda mais aparente quando Nunu se tornou o aprendiz do criador da Eferas, da tribo, e o encarregado de cuidar de uma das criaturas sob seu comando. Os pré-gláceos tinham uma coleção devida a selvagem de Ferryord a seu dispor, mas o único entre os espécimes de sua coleção havia o Yeti, uma criatura em comum com qualidades místicas e força física bruta. No entanto, o criador ensinou a Nunu que não passava de um regime de vegetais e açoites regulares para manter aquela fera nefasta domada. No entanto, quanto mais tempo Nunu passava cuidando da criatura, mais ele percebia que o Yeti não era uma fera monstruosa. Conforme ele via seu novo amigo Ulumpi ficando cada vez mais fraco e doente, Nunu começou a dar sobras de carne escondida para o Yeti, na esperança de recuperar sua saúde. Dia após dia, o Ulumpi se fortalecia, e ao contrário do que dizia seu criador, não se tornava mais selvagem. Nunu tinha esperança de convencê-lo do que o Yeti não representava qualquer ameaça, mas não foi assim que aconteceu. Certa vez que Nunu apareceu para entregar uma refeição de Ulumpi, ele encontrou a jaula do Yeti quebrada, com nada além de um desenho tosco em seu interior, sinalizando a Deus. Sem hesitar, Nunu disparou pelo ermo em busca de seu amigo. Quando Nunu finalmente encontrou Ulumpi, encontrou o Yeti cercado pelo criador e um grupo de guerreiros plegáceos. Temendo que os homens machucassem seu amigo, ele se jogou entre o Yeti e o chicote do criador, mas um homem brutal não seguraria sua mão. Conforme o criador furioso levantava o chicote mais uma vez, o Yeti se inflou de fúria típica. Mesmo depois de tanto sofrimento, não era só preocupação por si próprio, mas sim pelo garoto que mostrou gentileza a ele, que fez o Ulumpi chegar ao seu limite. O Yeti se enfureceu e deixou os homens ensanguentados na neve. Aterrorizado pela fúria do Ulumpi, os guerreiros plegáceos que restaram fugiram. Nunu percebeu que não havia para onde ele voltar. Gritou para que o Ulumpi fugisse antes dos homens voltarem para matá-lo, mas o Yeti se recusou a abandonar o garoto. Nunu foi confrontado com uma escolha difícil, abandonar seu único amigo e viver como um capturado dos plegáceos, ou seguir pelo ermo e deixar para trás o único lar que conhecia. Ele escolheu o único caminho em que vivia o propósito. Pulando nas costas do gigante Yeti, Nunu se juntou ao Ulumpi, em sua grande escapada. Assim a dupla deu os primeiros passos, em um mundo da qual eles foram privados por tanto tempo. E essa foi a lore de Nunu, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, veja a lista de reproduções de lores para mais lores, ou top curiosidades para top curiosidades. É isso aí, vídeo todos os dias, às 11 da manhã. Tchau.